Papel e caneta na mão, agora 7 e 8, pra já, papel e caneta na mão, eu tenho 5 lições pra ajudar você a desenvolver um bom diálogo na sua história, vem comigo! Fala gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema, beijo no coração pra todos vocês que nos acompanham aqui toda terça e quinta, meio-dia, sempre com um vídeo novo pra vocês aqui, mas hoje nós vamos falar, gente, pegou papel e caneta? Enquanto você tava me ouvindo, você pegou papel e caneta? Nós temos aqui 5 lições pra ajudar você a desenvolver, a melhorar os diálogos da sua história. Vamos lá, lição número 1, mantenha os seus diálogos curtos e objetivos. Evite diálogos longos, cheios de rodeios, cheios de falas desnecessárias, seja curto, seja objetivo, vá direto ao ponto, fale aquilo que precisa ser dito. Segundo, faça com que os diálogos revelem a personalidade dos seus personagens. Cada personagem deve ter um jeito único de falar, de se expressar, onde ele se revele através da fala. Terceiro, mostre. Não diga. Em vez de ficar explicando na fala como os seus personagens se sentem, mostre visualmente pro seu espectador como ele está se sentindo. Quarto, use silêncios. Silêncios, às vezes, falam muito mais que mil palavras. Não tenha medo de deixar espaço em branco entre as falas, não tenha medo de deixar os personagens olhando um pra cara do outro, se encarando, sem emitir uma única palavra. Essa imagem de dois personagens se encarando, sem emitir uma única palavra, pode dizer muito mais do que você imagina. E cinco, mantenha o ritmo. Certifique-se de que os seus diálogos, de que a sua narrativa tem um bom ritmo. Não deixe monótono, não deixe parado. Dê ritmo às falas, dê ritmo aos personagens, dê ritmo à cena. Anotou tudo? Tudo anotadinho? Se não anotou, volta e assiste o vídeo de novo que está tudo gravadinho aqui. E no mais, gente, bom roteio pra vocês, ok? Terça e quinta, meio-dia, temos sempre um vídeo novo aqui, você já sabe disso. Se você ainda não sabe, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque estamos te aguardando no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!